A nossa reportagem é chamada constantemente para atender pedidos da comunidade com relação a terrenos abandonados, terrenos baldios e etc. Algo nesse perfil. E sempre que as pessoas me procuram para falar sobre isso, eu lembro do Fred Gomes, porque é ligado ao procedimento de solução desses problemas, certo? Encaminhamento de solução também. E é sempre muito prestativo conosco da imprensa para nos atender. Nunca diz não, inclusive em alguns momentos que ele está no momento da ocorrência, a gente chega, ele dá uma paradinha, atende a gente e depois prossegue com o seu trabalho. Fred, para a gente esclarecer a quem acompanha aqui o Cobertura Regional, a pessoa tem um terreno baldio do lado da sua casa, em frente à sua casa, está incomodando. Como é o procedimento que a pessoa deve tomar exatamente para chegar até você? Eu cumprimento a todos que nos assistem então, Alberto. Na realidade, tudo gira em torno de um processo administrativo. E aí depende muito do que a gente vai ter nesse terreno. Ah, é só o terreno que de repente tem mato? É um procedimento. É um terreno que de repente tem um imóvel que está abandonado e também tem mato? Outro procedimento. Vamos lá. Se é só essa questão do terreno, que tem um mato alto, que de repente não tem a manutenção pelo proprietário há algum tempo, pode fazer um protocolo no telefone 156, que é encaminhado ao Departamento de Fiscalização Urbana e aí a gente troca essas figurinhas entre departamentos. Então, se o Departamento de Fiscalização Urbana, nesse caso, ver que precisa da Defesa Civil, a gente vai, faz o processo, devolve para ele. Esse processo administrativo vai para uma primeira notificação, para uma segunda notificação, e aí caso não tenha resposta na segunda notificação, a municipalidade está apta a poder atuar. Se tem um imóvel, pode ser feito direto no 199, um terreno que tem um imóvel abandonado, pode ser direto no 99 ou também no 156. Mas, nesse caso do imóvel, pode fazer um 99 que diminui o tempo do processo, Beto. E a gente faz da mesma forma. Vai no local, faz um relatório, identifica a problemática, encaminha ao Defil, que também faz um parecer, notifica, depois infraciona, e aí depois de infracionado, o processo administrativo pronto, a gente consegue atuar, Beto. Que bom. Então, olha, 156 e 199, que é o telefone da Defesa Civil. Defesa Civil, 156, 199, tem alguma bronca aí. Nós temos acompanhado você em demolição de prédios, de casas. Deu uma parada ou não? Não, Beto. Na verdade, a nossa demanda aumenta, porque o povo vai vendo que o serviço realmente funciona, que a municipalidade está trabalhando muito essa questão, e principalmente porque atua em alguns eixos de segurança pública, saúde pública, né? Quando a gente faz esse tipo de intervenção. E aí o pessoal vai denunciando mais. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho em torno de 150 imóveis dentro da cidade, que a gente vai analisar ou já estar analisando para começar algum tipo de demolição. Então, assim, os proprietários, eles estão entendendo essa necessidade, e muitas vezes, Beto, o que está sendo interessante? A gente faz o contato, eu estou fazendo questão de ligar para o pessoal, e eles conseguem fazer a limpeza ou a manutenção por conta, não deixando chegar no prazo final, que é a demolição. Tá bom, muito obrigado. Como eu falei, né? Falei, estou comprovando, Fred Gomes é essa pessoa, sempre acessível para atender a imprensa, sempre acessível para atender a comunidade, está como nós, ao lado do povo. Fred Gomes, esse é o cara.